A SpaceX começou a instalar a peça gigantesca que vai salvar o Starship durante o seu voo. Essa aqui é a placa, a tal placa refrigerada que eles querem colocá-la embaixo do pé de orbital. Então o objetivo da SpaceX com isso aqui é não deixar o Starship derreter, no caso do Super Heavy, derreter todo o pé de orbital como foi no primeiro voo. Você vê que ela tem uma série de marcas aqui em cima, não dá para ver muito bem as furações que o Elon falou, mas eu não tenho certeza se essa peça inclusive não está virada do lado contrário. Essa aqui foi uma foto vazada da SpaceX, dá para ver com relação às pessoas, o tamanho da placa, como a placa é enorme. Ela abrange toda a lateral do pé de orbital, o pé de orbital é como se fosse isso daqui, é essa mesma forma aqui. A gente consegue ver certinho que ela tem uma forma que vai encaixar aqui dentro, vai entrar aqui certinho para a gente poder ter essa refrigeração. O que acontece? É até interessante como a SpaceX está fazendo isso rápido, uma vez que há pouquíssimo tempo eles concretaram toda essa área aqui. Então esse concreto aqui nem está pronto ainda, 100% pronto, deve estar cheio de aditivo para ele curar mais rápido, mas mesmo assim já estão com a placa em posição e deve ser instalada já nos próximos dias concluída. O que acontece? Então eles vão ligar uma série de tubulações nela e ela vai funcionar como um bidê, um chuveirão ali. Ou seja, vai entrar água pelas laterais e sair por debaixo e isso vai refrigerar essa placa e não deixar com que seja tudo destruído. Esse teste já foi feito com o motor Raptor em bancada, ou seja, a SpaceX colocou um Raptor na horizontal, botou uma placa aqui refrigerada e pumba, ligou o motor. jogou fogo ali no nosso querido, no nosso querido, nossa querida placa. Agora, quais são os próximos passos? Depois de eles instalarem essas tubulações, eles devem fazer alguns testes com isso, ou seja, jogar água ali, ver o que acontece, se tem uma falha, algum vazamento que vai atrapalhar, perca a pressão. E depois a gente vai ver algumas outras mudanças no pé de orbital. Dá para ver que ele está bem aqui, bem enferrujado, isso aqui foi por causa do primeiro voo. Provavelmente vai ser pintado pela 40ª vez isso daqui, né? Eles vão deixar tudo pronto para depois colocar o Super Heavy, provavelmente testar o Super Heavy, fazer um novo teste de encaixe no Super Heavy, colocar ele ali, fazer algum teste estático futuramente, depois dos primeiros testes criogênicos, fazer algum teste estático testando esse sistema com poucos motores e depois escalando esses testes. E prazo de voo, Pedro, como é que está? Olha, a princípio, julho já é praticamente impossível, tá? Para não dizer impossível. Teve uma outra novidade que a SpaceX recebeu a licença de operação de voo, da parte de comunicações, mas isso foi só uma renovação de licença, então não é nada muito importante. É importante porque sem licença não voa, mas só foi uma renovação. Então, por hora, tudo bem nessa parte. A FAA ainda não conduziu, terminou as investigações do primeiro voo e teve uma vitória para a SpaceX num processo que estava sendo movido contra a FAA e a SpaceX para proibir voos do Starship por causa de parte ambiental. E esse processo foi, quem estava entrando com o processo contra a SpaceX perdeu a SpaceX e a FAA. Então, isso não vai impedir o voo, por mais que a gente soubesse que isso dificilmente iria para frente. Então, por hora, agosto ainda é uma boa data. A gente fala agosto de Deus, né? Porque tudo com a SpaceX é muito rápido, mas ao mesmo tempo muito incerto. Porém, as coisas estão acontecendo. Já vimos o Starship 25 ser testado e muita coisa falta ainda para o próximo voo, mas está andando num ritmo alucinante, como sempre, em Starbase. Mas qual a sua opinião? Você acha que a placa vai resolver, não vai resolver? E se vai voar, quando vai voar? Deixe aí nos comentários.